Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o China e estou aqui para mais uma videoaula aqui no nosso canal do Instituto Musical Esconderijo do Som. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma dica para quem quer aprender a tocar qualquer instrumento musical. E a partir de agora nós vamos criar aqui várias playlists de vários instrumentos para todos aqueles que quiserem aprender a tocar. Então é legal você assistir a esse vídeo inteiro que ele vai ser uma introdução. Nós teremos aí uns 5 ou 6 vídeos introdutórios para que você consiga se desenvolver melhor assistindo as nossas videoaulas, tá certo? Espero que vocês consigam aprender muito aqui no nosso canal e se divertir muito com a gente, tá ok? Então hoje nós vamos começar assim. Coisas que você deve ter em mente antes de começar a aprender a tocar um instrumento musical. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é por que eu senti vontade de aprender a tocar um instrumento musical. Por curtição, para fazer um som com os meus amigos, para tocar na igreja, para fazer, tocar no churrasco da família, ou eu quero seguir uma carreira profissional tocando um instrumento musical, né? Seja ele violão, baixo, guitarra, cavaco, teclado, piano, bateria, qualquer instrumento que seja, né? Por que eu senti vontade de aprender a tocar esse instrumento musical? Tendo isso em vista, né? Você descobrindo o porquê, seja ele qual for o início, o início é ótimo. A gente tem que ter esse start mesmo, né? O segundo passo que você deve ter em mente é que independente do motivo pelo qual você se interessou em tocar um instrumento, você vai ter que treinar para aprender a tocar, né? Então, é bastante treinamento. Óbvio, né? Obviamente que se você quer tocar por hobby, se você quer tocar no churrasco da família, se você não quer se aprofundar muito na música, você pode ter um tempo menor de estudo, vamos dizer assim, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha que estudar a prática. A prática, assim, é o grande segredo. Você está sempre mexendo no instrumento, todos os dias, não importa quanto tempo, né? O tempo, ele é muito relativo, né? O tempo, ele vem de encontro com aquilo que você realmente quer. E aí vem aquela grande pergunta, né? Que quanto tempo leva? Eu não sei dizer quantas vezes eu já ouvi essa pergunta na minha vida. Quanto tempo leva? E aí, isso é uma coisa muito pessoal, né? O tempo que você vai levar para aprender a tocar um instrumento musical depende muito mais de você mesmo do que do seu professor. É óbvio que uma boa instrução sempre vem a calhar, né? Quanto melhor for o seu instrutor, mais capacitado, mais vantagens você vai ter. E aí ele vai te dar melhores atalhos, melhores caminhos, né? Mas depende muito da sua vontade também, né? E da sua persistência para aprender a tocar um instrumento. E para que esse tempo não seja assim tão longo, tá ok? E funciona assim. Quanto mais você treinar, mais rápido você vai aprender a tocar. Então, quanto mais tempo você passar com o seu instrumento na sua casa, mais rápido você vai aprender a tocar. E isso é um fato. Quanto mais tempo você dedicar, mais rápido você vai aprender a tocar. O instrumento deve se tornar um hábito. Assim como andar de bicicleta. Você aprendendo a andar de bicicleta, você vai ficar bom, começa a empinar até a bicicleta. Depois que você está andando muito tempo, andar de skate, dirigir um carro. Tudo é a prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai dirigir. Melhor você vai andar de bicicleta e, obviamente, melhor você vai tocar. Quais são algumas diferenças que a gente pode colocar aí? Por exemplo, se eu dirigi, eu aprendi a dirigir. Saí da autoescola, tá certo? Aí eu dirijo uma vez por semana. Vamos dizer que eu leve aí cinco anos para eu falar assim, não, agora eu dirijo bem pra caramba. Saí da autoescola e dirijo todo dia. Passo aí duas, três horas do meu dia dirigindo. Aí, obviamente, em um ano você pode bater no peito e falar, tô dirigindo bem pra caramba. É a mesma coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa ajudar você no seu desenvolvimento, tocando um instrumento ou na sua iniciativa de tocar um instrumento, que esse vídeo possa ter ajudado. Se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, comenta aí embaixo alguma coisa que você quer aprender, porque a partir de agora a gente vai colocar muito conteúdo aqui no YouTube sobre aulas, sobre dicas de vários instrumentos, tá bom? Então, a forma de você... Os vídeos são totalmente gratuitos, né? As aulas são gratuitas. Uma forma legal de você ajudar o nosso trabalho aí é fazendo isso que eu falei, né? Deixa o seu like, comenta, compartilha, aperta o sininho, que toda semana vai ter novidade pra vocês a partir de agora aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.